Alimento diário série e será pregado este Evangelho do Reino Título do volume 2 Preparados para a Vinda Secreta de Cristo Autor André Dong Título da semana 4 A Formação do Exército Celestial Quarta-feira, ler com oração Gênesis capítulo 1 versículo 26 Também disse Deus Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança Tenha ele domínio sobre os peixes do mar Sobre as aves dos céus Sobre os animais domésticos Sobre toda a terra E sobre todos os répteis que rastejam pela terra Uma nova criação O desejo de Deus é reaver o governo da terra Que se tornou um caos por causa da rebelião de Lúcifer A fim de alcançar esse propósito Deus criou o homem E o fez de uma maneira muito especial Segundo sua imagem e semelhança Infelizmente o homem falhou ao comer do fruto da árvore Do conhecimento do bem e do mal Todavia Deus não desistiu dele Louvado seja o Senhor A partir de seu Espírito Formado pelo sopro divino O Senhor deseja restabelecer sua autoridade e governo Após criar o homem e a mulher Deus abençoou para que fossem fecundos e se multiplicassem Enchendo a terra A raça humana deveria encher toda a terra Sujeitá-la e dominá-la Pois a terra naquele tempo Já estava sob a ação de Satanás E suas hostes malignas Em sua criação Deus desejava restabelecer seu reino Aleluia No Evangelho de Mateus Vemos que o Senhor Jesus Percorria todas as cidades e povoados Ele não ficava parado Isso é um exemplo para nós Também ensinava nas sinagogas E pregava o Evangelho do reino a todos Curando toda sorte de doenças e enfermidades Vendo ele as multidões Compadeceu-se delas Porque estavam aflitas e exaustas Como ovelhas que não tem pastor Versículo 36 O Senhor Jesus olhou para as multidões E se comoveu Ao ver a pobre condição daquelas ovelhas Sabemos que a palavra compadecer-se em grego Esplanquenizomai Que expressa o sentimento interior do Senhor Como se partisse de suas entranhas As ovelhas estavam aflitas E vagavam errantes Como que desamparadas Porque não tinham um pastor para conduzi-las Essa é a situação atual das pessoas Mas o Senhor Jesus é o bom pastor Ele dá a sua vida pelas ovelhas O Senhor veio para buscar e salvar os perdidos Louvado seja o Senhor O Senhor disse Não penseis que vim trazer paz à terra Não vim trazer paz, mas espada Mateus 10, 34 O Senhor está pronto para reaver o seu reino E salvar as pessoas Que têm sido maltratadas e machucadas por Satanás O Senhor veio trazer espada à terra Porque é guerra Mas o Senhor também veio lançar fogo sobre a terra Lucas 12, 49 O desejo do Senhor é que o fogo do Evangelho Se espalhe pela terra Porém, antes Ele tinha de passar por um batismo Afim de liberar sua vida No versículo seguinte lemos Versículo 50 Tenho, porém, um batismo Com o qual hei de ser batizado E quanto me angustio Até que o mesmo se realize Jesus tinha de morrer e ressuscitar Para então liberar a vida divina Nós recebemos a vida divina Que precisa ser propagada Por meio do Evangelho Nossa missão agora É levar esse fogo do Evangelho Por toda a terra Num monte da transfiguração O Senhor manifestou a glória Que estava contida em seu interior Naquele instante Ele revelou um pouco daquilo Que será a manifestação do reino dos céus no milênio Um reino cheio de glória e poder Antes que esse dia chegue Devemos cooperar com o Senhor Pregando o Evangelho do reino Em toda a terra habitada Então virá o fim Pergunta de hoje Como você pode espalhar o fogo do Evangelho E por toda a terra Jesus é o nosso Senhor Deus é o nosso Senhor